Um pedido feito com muito amor a cada um dos irmãos é a atenção com a disciplina. O disciplinado aplica em sua vida as informações que recebe. A esta disciplina, o resultado é a melhora em todas as áreas de sua vida. O mal manifestado no momento é o resultado de uma indisciplina, principalmente o mal físico. A indisciplina na alimentação resulta em problemas em todas as áreas do corpo, em todos os órgãos. A solução é retomar a disciplina. Observamos cada um que a nós vem. Muitos sequer têm tempo para se alimentar, mas pela necessidade de comer, assim o faz com muita pressa, não dando ao corpo a condição de se preparar para receber aquele alimento. Necessário se faz, na hora dos alimentos, na hora das refeições, dedicar-se exclusivamente a este ato. Os irmãos que devidem o tempo de se alimentar com outras tarefas, não preparam o corpo. O corpo não torna-se receptivo ao alimento. E assim, não consegue se nutrir. Uma orientação simples que há anos trazemos aos irmãos que aqui o veem é que coma devagar. Não divida o seu tempo com os aparelhos eletrônicos, como hoje, infelizmente, já se tornou natural. Alimentar-se diante de um televisor não é benéfico. Alimentar-se, observando o que acontece nas redes sociais, falando nos aplicativos de comunicação, não é benéfico. A sua mente responsável por administrar o corpo não está exercendo a função de preparar os seus órgãos para aquele alimento. Pois você, sendo o responsável pela mente, a direciona a outras tarefas. Com o passar do tempo, o teu corpo começa a sentir. São atos simples que, se disciplinadamente colocarmos em prática na vida, nos dar uma vida melhor, uma vida saudável. Deus nunca falta conosco. não fiquemos em falta com Deus. Cuidemos do que Deus nos confiou. Cuidemos do que é valioso. Cuidemos de nossa vida. Amém.